Primeira vez, eu ficava nesse hotel aqui quando eu vinha Filho, meu Deus tomando, veio a saladinha hoje Ah, pronto, aí filho, chegou a aguinha, olha aqui o pessoal Pronto, ó, vamos tomar a aguinha que você não bebeu nada Toma, a aguinha Olha, olha Não quer outra vida, né filho, aí ó Não quer outra vida Andou bastante Andou, 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 andou A gente tá pra andar É que, Dona Vera, lá em São Paulo, a gente ficava muito frio Eu mesmo, eu cheguei a ficar um mês sem ser Dona Vera Tá, Dona Vera Não, mas o bairro, a cidade que eu morava que era frio Ela é muito acidentada, assim, de subida, descida E eu com a minha perna com prótese Que é um dos motivos que eu lutei pra Santos Por ela ser... Lana, né? Não vou ficar à vontade, qualquer coisa chama, tá? Prazer doado Mas é... Olha, cuidado com a gente É Mas você aqui tá mais feliz que pintou no lixo, né filho, fala Você tá mais feliz que pintou no lixo Ai, alegria, Dona Vera Mas, nossa, ele tá assim É muita sensação, é muito... Tem um outro speaks no prédio A senhora precisava ver esses dois pintando No sábado, quando eu vier aqui, eu mostro o vídeo pra senhora Aos dois parecendo duas crianças, conversando, latindo Impressionante, né? Nossa, vem filho, aqui Não, aqui filho, vem, vem Mas, Dona Vera, a senhora precisava ver os dois pintando Parecendo duas crianças, Dona Vera Duas crianças Ah, mas são anjos de Deus na terra Esses caras Ah, isso veio de pouco tempo pra cá Porque a pessoa não viaja Ah, eu fico doido, Dona Vera Ai, Dona Vera ficou revoltada Se eu ver, eu denuncio Se eu ver, eu denuncio Pô, pega Não deu Leva pra um abrigo Tem tantos abrigos aí Que se você levar, eles ficam Opa, tudo bem? Beleza Prazer, Eduardo Tudo bem? Ó, aumenta o salário da LCC 35% Que é uma ótima vendedora, viu? Eu sou contador Eu conheço vendedora Uma ótima vendedora Ah, é? Uma simpatia Obrigado É assim, ó Tudo bonito Mas é caramba Até o nosso filme ontem É, você dormia a canal Só vamos ganhar a glória do Palmeiras Foi 1x0, né? Foi outro motivo que eu atravessei Eu vi que tava passando o jogo ali Falei, vou pegar o final do jogo Aí quando eu tava chegando na porta Eu vi que tinha acabado o jogo É, acabou o jogo Foi mesmo, né? É, eu tava vindo ali pra assistir Tá tendo festa na aula? É um aniversário de manhã, ou seja Olha, depois tá ligado Deixou a casa inteira Tá lotado, Fera Olha É, lotado Eu até achei que era festa fechada Eu também achei que fosse um show, é? Eu achei que era festa fechada Tá com música, tá com música Se tiver três meses pra ser que não é de um aniversário É, é É, é É, é Por ser, vou... Vem, vem aqui, tio papai Vem Vem, Zé Ruela Fica aqui perto Vem aqui Eu falei pra ele Ele vai comer ali Só que ele tá só fazendo trato Bebe mais água Fica à vontade Valeu, meu irmão Obrigado, viu? Fica aqui Vai pra lá não Fica aqui Ele tem uma canêmica no set Creperia também Nossa, e eu ficava direto nesse hotel Eu nunca vi, eu não tinha visto aquilo Nossa, e eu ficava pegando lasanha pré-pronta ali Nossa, e se eu tivesse que tinha essa creperia Eu tinha visto Olha É que eu saia do hotel Eu já saia por ali pra ir pro Gonzaga Mas aí de madrugada Você vai gostar E eu queria comer Ai, Fala, deixa eu até escolher Eu tô aqui papiando Ah, é Deixa eu até escolher aqui Eu vou te dizer o que mais ou menos Ah, geralmente Queijo Com queijo, dona Vera Aí tem a Que saluto Hum O que a senhora me sugere Com queijo Com queijo A Tocantins Ela é salgada, né É muito salgada Tem doce também Não, eu não posso Eu sou diabético Mas é muito fome Muito É Muito 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 Tem um frio Que eu já notei Ah, tem até com bife Carne seca Nossa Puxou Tem carne seca Tem O que você imagina Pode montar também Sim Você pode gostar de alguma coisa Eles fazem Uma casquinha também Querido Oi Já vi você tomou uma cervejinha Que tu é dos meus Que tu gosta É, mas tem que ser zero Que eu sou diabético Não tem problema Que a gente tem Deixa eu te indicar uma entradinha aqui Que tu vai ficar maravilhado Então vamos lá Ó É a mesma massa do crepe, tá Mas as meninas fazem Que nem uma piscinha Fica crocante Vou aceitar Para você degustar com a mão Com a cervejinha Vou aceitar Eu tenho a simples Eu tenho a simples Que é farol, parmesão, tomate e orégano E a completa A completa vai tudo isso Mais requeijão e beijo Não que eu não gosto de requeijão A simples São a simples, né? A simples E ela não demora a sair Tá bom Tá bom? Vou aceitar Vamos lá Vamos lá Vou aceitar Sim, sim, sim Então essa aqui já tem 14 anos Dona Vera Ô Santista Lúcio Tudo bem, meu nego? Já tô em Santos, Lúcio Tudo bem, cara? Já mudei, tá Lúcio? Vou te passar meu endereço Quero você A Lilian e as crianças Me visitando aqui, hein, meu? Tá? Eu tô morando no Gonzaga Aqui em Santos Na Galhão Carvalhal Vou te passar o endereço, cara E quero ir aí em Itanhaém Se você voltar esse final de semana aí Eu não vou voltar pra São Paulo Porque ainda tenho que buscar O resto da minha mudança Aí eu vou aí te visitar em Itanhaém, cara Ó, tô com o meu morceguinho aqui, ó Olha, filho Aqui é o Lúcio Amigo do pai aqui, ó Olha, aparece aqui pro Lúcio Aparece pro tio Lúcio te ver Ó lá E aí, tio Lúcio? Fala oi, tio Lúcio Oi, tio Lúcio Aí o morceguinho aqui, Lúcio Olha ali, ó Fala que a gente vai visitar ele Fala, tio Lúcio Tem lugar aí pra mim, tio Lúcio? Tem lugar pra eu, tio Lúcio? Se tiver, eu vou com o papai aí te visitar Né, Itanhaém? Olha o safado, Lúcio Fica em pézinho, ó Ó, Lúcio Olha isso Morceguinho Tá tudo bem aí, Lucião? Calilha com os meninos Tá tudo bem? Fala, papai Que nós vamos visitar o tio Lúcio Tio Lúcio, amigo do papai Saudade de vocês, cara E agora estamos pertinho, tá? Já avisei o pessoal da família Cosplay Litoral Quer dizer, o casal Cosplay, o Zé e a Jô Já avisei O AP já tá amobiliadinho Então a hora que quiser me visitar Visitar o morceguinho Não passa vontade não, Lucião Vem visitar a gente E esse cara aqui tá mais feliz que pinto no lixo, cara Tá passeando Tá só batendo perna Tá só passeando Até daqui a pouco, dona Vera Entendeu? Tá só passeando, cara Batendo perna, velho Tá esse cara aqui, ó Né, filho? Olha, cara Não sabe pão de óleo, Lúcio Cara, é muito cheiro novo É muita coisa nova Esse cara não sabe pão de óleo, Lúcio Né, filho? Eu falei, não sei pão de óleo Eu não sei pão de óleo, eu corro Dá tchau pro tio Lúcio Fala tchau, tio Lúcio